Dois viadutos serão construídos pela RUMO com o objetivo de melhorar o fluxo do trânsito em que há cruzamentos de vias com a linha férrea. Um deles será na estrada vicinal Adriano Pedro Assi, mais conhecida como Estrada 27. Nesse local, já foi iniciado o trabalho de elevação do solo, que servirá como sustentação do viaduto. Nesse caso, o pontilhão vai passar por cima da rodovia. Já no cruzamento da Avenida República do Líbano com a Rua Mário Longo, a avenida vai passar por baixo da linha férrea, possibilitando que os moradores dos bairros Jardim Vivendas e Sonho Meu trafeguem com tranquilidade pelo local. O prefeito Jorge Seba visitou as obras e falou com o representante da RUMO. Estou aqui com o Marcelo Rodrigues, que é a das relações governamentais da RUMO, ferrovia que corta a Votoporãe. Dentre as duas obras que a RUMO está construindo aqui, a pedido nosso, esta é a que passa por cima da linha férrea, que é um viaduto. Aqui na Estrada do 27, a outra da República do Líbano, é uma passagem subterrânea. Esse viaduto que vai existir aqui, ele vai passar por cima da ferrovia, favorecendo a segurança de veículos e pedestres. Portanto, são obras importantes para a mobilidade urbana, em favor da segurança. A Avenida República do Líbano, continuando a nossa visita aqui, que nós estamos aqui na rotatória, vai continuar, passar por baixo da linha férrea, toda aquela população ali, Jardim Vivendas 1, 2, Sonho Meu, e vir até o centro da cidade, eliminando também a buzina, que tanto incomoda. Nós vamos, assim, melhorar a qualidade de vida da nossa população.